Bem, parece que para a Funko a única personagem que existe do Senhor dos Anéis é Gandalf. Por isso, temos aqui mais um. Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos trazer o unboxing do mais recém-lançamento da Funko relacionado com o Senhor dos Anéis, que é Gandalf o Branco. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Se inscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois, pessoal, parece que mais uma vez temos mais um Gandalf. Ainda em janeiro fiz o unboxing deste Gandalf aqui. Gandalf em cima de Guahir, não é? E agora temos mais um Gandalf, que é Gandalf o Branco. Na primeira wave do Senhor dos Anéis também já tinha saído o Gandalf, o Cinzento, aqui quando ele está a lutar com o Balrog. E temos aqui mais um, é isso. A Funko ainda não lançou Eowyn, Iomer, Theoden, Faramir, Denethor, personagens do segundo e terceiro filme, não. Ela simplesmente parece que está só a lançar Gandalf. Nós precisamos de popos novos, queremos mais popos do Senhor dos Anéis. Eu quero, e eu sei que o Cesar também. Mas este Gandalf é especial porque é um pop exclusivo da Hot Topic. Hot Topic é uma cadeia de lojas americanas, mas como estive na América agora em Fevereiro e sabia que havia esta Hot Topic em Toronto, decidi ir lá comprar este exclusivo. É possível encontrar estes exclusivos mais tarde em outras lojas, mas a um preço muito mais caro. Por exemplo, eu consegui comprar o Grishnack, aqui na loja onde eu costumo comprar em Lisboa, para quem é daqui Casa da BD, tem montos e montos de popos. E eles tinham esta edição limitada, que foi da Spring Convention de 2019, da Funko. Lá está, ele chegou muito mais tarde aqui em Portugal e é um preço muito mais caro. Existem ainda alguns popos exclusivos do Senhor dos Anéis. Um deles é o Rei Elessar, o Cesar gravou um unboxing aqui para vocês no canal, um vídeo em conjunto comigo, o link vai estar na caixa de descrição. E temos ainda aquele famoso pack de dois personagens, de Aragorn e Arwen, que hoje em dia é uma raridade e é caríssimo. Mas vamos deixar de mais conversas e vamos então aqui gravar o unboxing. Então, vamos lá gravar aqui o unboxing do nosso Gandalf, porque eu estou ansiosa de o ter há tanto tempo aqui dentro da caixa. Isto vai ser bem rápido, é só mesmo para vos mostrar, porque parece-me que este pop é muito detalhado. Temos aqui a caixa, não tem parte de trás, não tem background aqui dentro. Este pop foi lançado agora sozinho, mas ele pertence à última wave do Senhor dos Anéis. Como podem ver aqui, esta foi a última wave lançada. Entretanto, já foram saindo assim mais popos, mas não foi em nenhuma wave, foi assim popos sozinhos. E vamos lá então tirar aqui... Meu Deus! Ou seja, este Gandalf é quando Gandalf está na batalha, em frente do Portão Negro, não é? Vemos aqui ele todo sujo, com a espada suja, a capinha toda suja, tem aqui este apanhado. Meu Deus, ele é lindo. Vou filmar então imagens com mais detalhe. E é isto pessoal por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e de ver aqui o unboxing da minha mais recente aquisição da Funko e também é o mais recente lançamento da Funko para o Senhor dos Anéis, Gandalf o Branco. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, as páginas parceiras do canal e sigam também o nosso blog. Podem também ajudar-nos através da Amazon, comprando livros ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou então podem tornar-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. E um grande beijinho. E um grande beijinho.